No Centro de Educação Física e Desportos, o Laboratório Interdisciplinar de Ergonomia e Cineantropometria, o Labintec, oferece avaliações gratuitas para trabalhadores da rede pública e estudantes de ambos os sexos. Entre as atividades realizadas estão a avaliação postural, nutricional, goniométrica, composição corporal, aptidão motora e avaliação e prescrição de exercícios aeróbicos. Essas avaliações se fazem necessárias a partir de um momento que o indivíduo deseja iniciar alguma atividade física e elas têm por objetivo a prevenção de doenças. Na verdade, o Labintec, na minha opinião, ele vem ajudar, contribuir para a qualidade de vida da comunidade de uma forma geral. As pessoas acreditam que a avaliação física deve ser feita com um atleta, com equipe de alto nível, de alto rendimento. Na verdade, não é isso. Na verdade, antes de você começar qualquer programa de exercício, você tem que ser submetido a avaliações físicas. Tanto a questão metabólica, como a questão comportamental é necessário. E o Labintec, na verdade, ele é um espaço para que profissionais e acadêmicos da fisioterapia e da educação física possam ter contato com a prática dessas avaliações, das prescrições também de exercícios para a comunidade. Nós direcionamos, no caso, para os trabalhadores, para a saúde do trabalhador e para a saúde do estudante. Então, é muito importante esse contato da comunidade com a universidade. Durante a entrevista, é possível detectar hábitos que influenciam diretamente na qualidade de vida. Na entrevista, a gente vem a conhecer quem é esse indivíduo a quem a gente vai levar essas avaliações. Uma questão muito importante que hoje nós estamos tratando é a qualidade de vida. Como está a qualidade de vida desse indivíduo? Como ele vive na sociedade? Como é que as condições de estudo, de trabalho, em que ele está no cotidiano? Isso porque a qualidade de vida é um fator que está diretamente relacionado com a saúde. Ela tende a mudar, a variar ao longo da vida e ela muda de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem um jeito diferente de lidar com a sua vida, com o seu estilo de vida. Existem muitos fatores que determinam como é essa qualidade de vida. Um deles é a hereditariedade, que é aquilo que é herdado e que é um fator que nós não temos como influenciar. Ele não é muito modificável. Outro fator é a questão da alimentação adequada, a questão da atividade física regular, o controle do estresse, as condições de trabalho em que esse indivíduo está submetido, também a questão da remuneração. Isso tudo vai influenciar na qualidade de vida dessa pessoa. A avaliação da composição corporal consegue detectar os percentuais de gordura no indivíduo. Inicialmente, é feito o mapeamento de algumas regiões do corpo, seguindo algumas normas padrões. A avaliação da composição corporal consiste em definir bem o que tem no corpo em relação à massa magra e à massa gorda. Então, através desse procedimento, nós conseguimos qualificar bem a questão da massa corporal total. Ela consiste basicamente de alguns procedimentos de medida, o que se faz mediante o uso de alguns equipamentos. A goniometria consiste na avaliação das medidas dos ângulos articulares, cujo objetivo é descobrir as limitações causadas por algum tipo de patologia, bem como medir o grau de flexibilidade. A goniometria vai consistir na avaliação das medidas dos ângulos articulares, com o objetivo de observar as limitações ou causadas por alguma disfunção, no caso da fisioterapia, que geralmente vai trabalhar em reabilitar essa disfunção, esse bloqueio articular causado por alguma patologia, e também vai aferir a questão da falta de flexibilidade. Então, a goniometria tem como a gente mensurar o grau de flexibilidade do indivíduo, que aí vai ser muito usado por educadores físicos. Essas limitações na articulação podem ser causadas devido ao movimento repetitivo, no caso do trabalhador, como explica a especialista. No caso de atletas, por exemplo, que o nosso enfoque, ou então da saúde do trabalhador, que é o que o NEMAF prioriza. No caso da saúde do trabalhador, por movimentos repetitivos, pelo alertor, que é o que mais afeta os trabalhadores de maneira geral. Então, por movimento repetitivo. E a dor, que é o principal sintoma, que é o principal sinal de alerta, vai causar limitação. A partir do momento em que há uma contratura dessa musculação, que há uma rigidez, que há um bloqueio, há um edema, que vai extravasar, intraarticular, dentro da articulação, isso tudo vai causando essa limitação no movimento. E aí a pessoa, em função da dor, vai retrair. Eu não vou exercer um movimento, executar um movimento que me causa dor, que me causa desconforto. E aí a tendência é a pessoa ir diminuindo o movimento, até que chega um momento que se ela não procurar um auxílio médico, o quanto antes, para fazer o diagnóstico, para fazer todos os exames complementares, a articulação vai bloquear. Outra avaliação que é feita é a postural, em que o indivíduo fica na posição anatômica, em frente ao posturógrafo, para avaliar suas assimetrias corporais. Então aí o avaliador vai ficar de frente para o avaliado, e aí vai começar a investigar essas assimetrias. Começando pela cabeça, vai ver se tem desvio para a lateral, se a cabeça está rodada. Com relação à cintura escapular, vai ver se também tem assimetria, se o ombro está mais protuso, que a avaliação postural é feita de quatro perfis, na vista anterior, na vista posterior, e perfil direito e esquerdo, para a gente poder depois comparar esses dados, e aí identificar quais são esses desvios que mais afetam, que mais lesionam os trabalhadores, de forma geral, e os estudantes. A flexibilidade do indivíduo é um outro ponto avaliado. Neste procedimento, foi utilizado o teste do Sentar e Alcançar com o Banco de Wells, onde foram realizadas três tentativas, sendo selecionada a de maior valor. Alguns fatores contribuem para que o indivíduo apresente uma baixa flexibilidade. Deixar de fazer algum alongamento, às vezes ali sente alguma dor, fica com aquela dor, acostuma com aquilo, e não realiza nenhum alongamento, não procura nenhuma orientação, já vão ser fatores que vão influenciar para causar um encurtamento muscular que vai inibir a flexibilidade dele. Além destas avaliações, o Labintec oferece projetos de extensão voltados para a comunidade. E se você deseja conhecê-los, basta entrar em contato pelo telefone 8407 0587 ou pelo e-mail que aparece no vídeo.